E aí, manos? Tranquilo? Eu sou o GQ. Estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês, dessa vez aqui no The Long Drive. Esse daqui que está sendo aí o quinto episódio da nossa série. Galera, no episódio passado aí, no finalzinho do vídeo, eu lancei pra vocês aí a proposta pra que nós aí efetuássemos a troca de carro. E 95% dos comentários foram a favor da troca do carro, tá? Porque pra quem não sabe, nós temos esse carrinho aqui todo cagado, no qual o motorzinho dele se concentra na traseira. E já esse outro carro aqui, o motor dele é na dianteira e vocês podem perceber que o motor dele é bem maior. Significando o quê? Que ele é mais forte, tá? Sem contar também que o porta-mala dele aqui é muito grande, vai caber muito mais coisa, né? Só que assim, galera, tudo que é bom também tem algum ponto negativo, né? Esse carro, ele pode ser melhor do que aquele? Em alguns aspectos, sim. Porém, pra mim, esse carro não é melhor. Por quê, galera? Apesar de ele ser um carro muito forte e ele correr muito, ele é um carro super instável. Ou seja, quando você tá numa reta, fazendo uma curva, qualquer coisa, mano, esse carro, ele começa a jogar pros lados do nada, mano. Sem contar que ele sai muito de traseira, tá? Ele é um carro muito difícil de pilotar. Como eu lancei pra vocês a proposta de trocar de carro e vocês aí quiseram, no caso que eu fizesse a troca, eu vou fazer por caso que vocês votaram, né? Nada mais justo. Porém, no futuro aí, quando eu encontrar outro carro, galera, de motor na traseira, eu vou pegar novamente, porque eu tenho certeza que vocês mesmos vão falar aí pra eu fazer a troca, galera. Porque vocês vão ver, esse carro é muito forte. Porém, ele tem um ponto negativo aí, que é a pilotagem, mano. É um carro muito difícil e com certeza a gente vai morrer se a gente ficar com ele por muito tempo, tá? Então, ó, vamos ver. Precisa aqui abastecer o carro, precisa colocar água. E olha, no motor tem dois litros e meio, velho. Deixa eu ver o que tem aqui dentro, mano. Aqui dentro tem um radiador, beleza, tá vazio. Tem um litro e meio de óleo aqui, ó. A gente já pode colocar aqui dentro do motorzinho do carro, ó. Deixa só eu abrir a caçapa, ó. Vamos colocar aí o máximo que der. Mas, galera, eu posso ter certeza, mano. Depois de ver esse vídeo aqui, vocês vão falar, pô, GQ, não foi uma boa você ter trocado de carro, né? Porque eu testei esse carro aqui, galera, eu confesso pra vocês. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu acabei testando esse carro porque eu fiquei muito curioso. E assim, velho, eu fiquei muito surpreso, porque... A chance de morrer com ele é 100%. Já, já, vocês vão ver. Vocês vão falar, troca de carro, GQ, troca de carro, mano. Esse carro é muito ruim. Mas vamos que vamos, né, tiozão? O único jeito de vocês verem aí que o carro é ruim é... Dirigindo ele, no caso. Mas voto é voto, né, mano? Não posso passar por cima, não. A decisão é de vocês, ó. Já vou transferir as coisas daquele carro pra esse, ó. Esse galão é do quê mesmo, velho? Deixa eu ver aqui, mano. É de óleo, mano. Galera, sinceramente, eu tô pensando muito em levar essa carretinha. Por quê? Eu não vejo, tipo, uma efetividade em levar esses galões... Aquele barril ali, tá ligado? E sem contar que se eu combar esse carro aqui instável mais a carretinha, é o combo da morte, tá ligado? Com certeza a gente vai sofrer algum acidente. Então, assim, eu vou deixar... Ah, eu vou levar a carretinha, vai. Mas eu tenho certeza que eu vou morrer na primeira curva ali. Bora então, fi, tudo colocado. Engata a primeira, abaixa o freio de mão. Ajustar o retrovisor aqui. Ele ali também. Se liga, galera. Se liga só. Como eu falei pra vocês, tem 5 mil quilômetros aqui de estradas construídas. Aquele carro lá que nós abandonamos, ele andou 900 quilômetros, tá? Eu ouvi antes de começar o vídeo. Ele andou 900 quilômetros. Então, esse daqui tá zerado. Vai ser 900 mais do que esse daqui rodar, galera. E assim, conforme a gente for trocando de carro, tá ligado? Olha isso, mano. Ele pega a velocidade muito mais rápido, ó. Só que se liga. Tô deixando o carro em linha reta. Vocês viram a jogada que ele dá pro lado, mano? Olha isso, mano. É muito difícil fazer curva com ele, véi. Oh, meu Deus do céu. Olha a cagada já, véi. Oh, meu Deus. Se liga, galera. Vou deixar ele em linha reta, ó. Engatar a quarta. Linha reta. Se liga. Olha isso. Olha como que ele começa a jogar pro lado, véi. E se eu fizer uma curva em alta velocidade, ele vai sair de traseira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dosar aí a velocidade nas curvas, tá? Lembrando que eu tô com a carretinha combando com esse carro perigoso aqui, fi. É finado, mano. É finado. É, mano. Tudo bem que eu... Eu tô gostando até, galera. Apesar de ser muito perigoso, igual eu falei pra vocês, ó. Até agora tá bem tranquilo, véi. Quarta marcha, acelerando quente, ó. Vamos ver, né? Vamos ver como que o carro vai se comportar aí durante a viagem. Passando aqui pelo deserto. Oh, 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 meu Deus. Calma, calma. Calma. Galera, olha a carretinha, o jeito que... Ai, meu Deus. Nossa, véi. Ah, não, galera. Calma, sério mesmo, mano. Galera, tem muitas carretinhas durante o caminho, tá? A gente vai encontrar outras aí, mas... Eu, sinceramente, véi. Eu não vou ficar com aquele negócio, não, mano. Ainda bem que eu só rodeio o carro. Imagina só se agora aquela carretinha me faz bater num poste aqui. Lembrando que dá pra morrer nesse jogo, viu, mano? Primeiro acidente sai só sangue, só. O segundo, fi. Você vai pro brejo, parça. Quem sabe aí, futuramente, a gente encontre outra carretinha e tal. A gente possa até pegar, mas por enquanto, ó. Esquece, mano. Eu tô ficando com medo do carro agora, ó. Jogando de um lado pro outro. O carro é muito rápido. Ó o aviãozinho voando, ó. Que da hora, mano. Ai, que perigo, mano. Meu Deus, velho. Com o outro carro eu não fazia isso daqui, mano. Galera, pensa bem, mano. Com o outro carro eu não passava esses perrengues aqui, ó. Se liga. Fazendo a curva em alta velocidade, ó. Ó. Foi suave essa, mano. Mas, ó, velho. Mano. Essa barcona aqui, fi, não tem estabilidade não, mano. E olha, galera. Eu já posso falar aí, ó. Que já deu uma diferença enorme no carro. Sem a carretinha, tá? Eu tô me sentindo mais seguro, ó. Caraca, velho. Tem uma cratera ali com uma pedra dentro, ó. Mano, tá mudando o cenário, hein, rapaziada. Na atualização que teve também hoje, ó. Agora, além dos cactos e essas madeiras secas aí, agora tem as moitas aqui espalhadas pelo mapa, parceiro. O joguinho aqui tá recebendo bastante atualização. E na próxima atualização também, pelo que eu li, o desenvolvedor passou a seguinte informação. Que vai ter como você tirar a gasolina do tanque de combustível, tá? Então vai facilitar a troca de carro aí, galera. Mano, eu tô tendo que fazer as curvas aqui por fora, ó. Porque se eu fosse fazer certinho, eu ia rodar, mano. Deixa eu reduzir aqui. Meu Deus, mano. Opa, opa. Ai, Jesus. Esse carro é muito rápido, mano. Olha isso. Já andamos 120 quilômetros já, ó. Ponto morto. Freio de mão. Olha, mano. Cinco litros de combustível. Três litros de combustível ali, ó. Tem nada demais aqui. Vamos ver se o carro é econômico. Dois litros ainda, galera. Já achamos aqui, ó. Já vai pra seis, fi. É, meu parceiro. A vida tá sorrindo pra gente, galera. A vida tá sorrindo, fi. Nossa, ainda bem que a gente encontrou isso daqui, ó. Já vou tacar tudo no carro aqui já, meu parceiro. Bora, fi. O negócio é tipo pit stop aqui, ó. Parou, abasteceu. Primeiro ano, abaixou. Vambora. Só abaixar um pouquinho minha câmera aqui, ó. Colocar um pouquinho pra cá. Deixa eu subir um pouquinho. Aí. Ó a aceleração. Segunda. Terceira. Quarta. Troquei antes, ó. Mas olha isso. Bicho, acelera, hein. Puxa muito rápido, mano. Tem nada pra cá, nada pra lá. Outro monumento ali. Opa, opa. Ai, ai. Meu Deus. Nossa senhora. Que 360, velho. Se liga, ó. Na região aqui que nós acabamos de entrar, ó. Só os paredão de areia aqui, fi. Se bem que não faz muito sentido, né, galera. Ter um... Uma areia é terra, né, velho. Tô muito louco, mano. Oi, areia, galera. E aí? É areia ou terra, mano? Porque deserto é areia. Só que isso daqui parece areia. Terra é barrom. Esses paredão de areia aqui. Como que o negócio não cai no meio da pista, né, fi? É... É, tiozão, é linha física, hein, mano. Já tá anoitecendo aí. Aqui, ó. Esses paredões de areia ainda não acabaram, ó. Pelo que me parece, tem muita pista pela frente. Já andei aqui 200km com esse carro. Totalizando aí tudo que a gente andou dá uns 1.100km, galera. Mano, a gente já viajou bastante, hein, parceiro? Olha esse carro, velho. Ele puxa demais, mano. Vocês viram a jogadinha de traseira que ele tá dando? Só que assim, eu tô pegando a moralzinha dele, galera. Tô conseguindo dar uma fera aqui, ó. Nossa senhora, velho. Meu Deus, eu não tô enxergando nada, mano. Calma. Nossa, velho. Bizarro isso, mano. Vou levantar minha cabeça. Aqui, ó. Aê. Fica um pouquinho mais. Ó, não pode tampar o sol aqui, fi. Perigoso, hein, mano? Cê é louco, tiozão. Quase que eu morri por causa do sol, fi. O que nós temos de bueno aqui, meu parceiro? Vamos investigar. Olha, mano. O carro é bonito, hein? Só que o meu carro eu acho que tá mais, rapaziada. Vamos ver se tem gasolina. Nada. Pouca coisa nele. Vai ser bom pra gente passar a noite aqui, ó. Uma arma. Nossa, tem várias armas aqui. Mano, se tem uma parada que eu queria descobrir. O que é isso daqui, velho? É tipo uma parada de gás, será, mano? Será que isso daqui não dá pra gente abastecer o nosso carro, velho? Deixa eu ver se esse negócio não dá pra abastecer o carro, mano. Oxi. Caraca, galera. Pior que deu, ó. E tá marcando ali que é combustível, mano. Pior que não dá pra ver a quantidade. Vamos tentar encher o máximo que der, então. Galera, sinceramente. Eu não sei que bruxaria que é essa. Só que olha só. O negócio não para de encher o tanque de combustível do meu carro, mano. Olha isso, velho. Será que é bug, mano? O negócio não para, rapaziada. Olha isso, mano. Encher. Mano, o que que é isso, velho? Se é louco, tiozão. Vamos passar a noite aqui, então. Vamos tentar viajar mais uns 100 quilômetros aí, mano. E a gente finaliza. Fui até checar aqui pra ver se era brincadeira, ó. Mas olha só. Oxi. Mano, o carro parece que tá mais rápido, velho. Ué? Isso aqui lá era nitro, mano. Nossa, rapaziada. Parece que a gente tá mais rápido agora, hein? Caraca, tiozão. E galera, galera, galera. Calma aí, velho. Tá abaixando o nível aqui, ó. Será que aquele gás... Minha, a tapa ficou aberta, mano. Será que tava vazando combustível, mano? Ô, mano! O cara mó tanso, velho. Eu falei, ué, mano, o negócio tá baixando aqui. Será que aquilo lá é, tipo, um combustível que gasta muito? Ou tava realmente vazando combustível, mano? Nossa, velho, eu sou muito tanso, velho. E é isso, então, galera. Percorremos aí, ó, 300 quilômetros já com esse carro, rapaziada. O que eu vou fazer agora? Vou finalizar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo, a gente continua a nossa viagem aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se quiser mais episódios de The Long Drive, comente aí que eu continuo trazendo pra vocês, beleza? Tamo junto aí. Até o próximo episódio. É nóis. E falou! Tchau, tchau!